Meus amigos do esporte, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Bem Bolado com HG. Hoje eu quero falar sobre ousadia, por vezes o excesso de ousadia atrapalha, o pragmatismo em algumas circunstâncias se faz necessário. A gente vai falar disso daqui a pouco na sequência, nesta edição do Bem Bolado com HG, que chega sempre com a marca forte de KTO.com, onde a diversão acontece sempre para maiores de 18 anos, para brincar com responsabilidade, KTO.com e também, se não está ouvindo bem, precisa de aparelho auditivo, fale conosco, fale com a Telex, que é líder mundial em soluções auditivas, faça contato com uma de nossas unidades e vá de Telex. Taca-lhe pau na vinheta aí, que o papo é ousadia versus pragmatismo e tem relação com o Cruzeiro. Veja aí. Minha gente, vamos lá. Quando um time ganha um jogo importante, uma decisão, ou empata, e esse empate é doce, 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 como foi o empate do Cruzeiro no sábado, eu acho que o ideal é que a gente destaque o que de fato aconteceu de positivo. E eu acho que ficou muito claro que de positivo mesmo foi o segundo tempo do Cruzeiro. O segundo tempo do Cruzeiro foi primoroso. E aí vou me apegar mais uma vez ao fato de que as orientações do Larcamon durante o intervalo, os jogadores, o entendimento dos jogadores com as orientações do treinador, a postura que mudou muito no segundo tempo, mas também as alterações feitas no segundo tempo. Porque se o Cruzeiro jogou um futebol primoroso no segundo tempo, que empatou, mas ficou a ponto, inclusive, de virar o jogo. Gente, o Cruzeiro poderia ter virado um jogo em que no primeiro tempo ele não viu a cor da bola. O Cruzeiro tomou um vareio de bola no primeiro tempo. E por que que isso aconteceu? Onde o Cruzeiro errou no primeiro tempo para ter sido tão sufocado? O Atlético chegava fácil demais e nada no Cruzeiro funcionava. Para mim teve o dedo do Larcamon e entendo que foi uma ousadia desnecessária, um risco mal calculado. Quando ele, ele tem lá seus motivos para ter essa convicção de bancar, por exemplo, o Machado, tendo pelo menos uns quatro jogadores no setor que são superiores ao Machado, e ele bancou, e tanto não funcionou, não quero ter razão, viu Larcamon? Pelo amor de Deus, longe disso. Tanto não funcionou que o Atlético estava dentro da área do Cruzeiro, no momento que queria chegar ele chegou. Mas não foi só bancar o Machado, não. Tendo pelo menos uns quatro superiores ali no elenco. Para mim o grande problema foi sacar o Zé Ivaldo. Eu entendo que há regras de comportamento dentro do clube e que elas precisam ser obedecidas. Mas mesmo pelo excesso de cartões do Zé Ivaldo, você não pode colocar a sua equipe em risco tirando o seu melhor zagueiro e a entrada dele mostrou que é o melhor zagueiro do Cruzeiro. Gente, eu falei no vídeo anterior aqui no Pós-Clássico que todas as ações do Atlético pelos lados do Zé Ivaldo morreram nos pés do Zé Ivaldo. É um zagueiro muito forte, é um zagueiro muito rápido e ele jogou muita bola e ele mostrou dentro de campo que ele não pode sair desse time. Então, por convicção, apenas do Larcamão, então somente do Larcamão ou por uma regra de comportamento, porque simplesmente ele vinha tomando muitos cartões, pune de outra maneira, mexe no bolso, mas não mexe na equipe. Sabe por quê? Porque o risco, Larcamão, foi muito grande. Vá cair para o brejo mesmo. Porque quando você bancou o Machado, ele não fez aquilo que na coletiva você tentou explicar, que é proteção à sua defesa. E a sua defesa, você colocou talvez o seu quinto jogador do setor para proteger uma defesa que estava frágil, porque você sacou seu principal jogador, cara. Não faz o menor sentido. Mas sabe por quê? Que isso que eu estou dizendo aqui para muita gente é impopular? Porque o Cruzeiro empatou. E foi um empate docinho, com gosto de vitória. Porque o vareio de bola do primeiro tempo e os riscos do primeiro tempo de sofrer. Sofreu dois, mas poderia ter sofrido três, quatro, e ali a vaca teria ido para o brejo, por causa de uma situação de ousadia do treinador. Então, por vezes, ser pragmático, ser usual, e eu sempre gosto de usar essas duas palavras que têm o mesmo significado, porque em muitas situações você precisa adotar o pragmatismo. Não tem jeito. Se o seu melhor zagueiro é o Zé Ivaldo, ele tem que estar no jogo. Se o Machado é a quarta ou quinta opção no setor, para que você vai arriscar com ele? Então, funcionou muito mal a ação de bancar o Machado e sacar o Zé Ivaldo, e funcionou tão mal que, no segundo tempo, além da mudança de postura, quando as alterações aconteceram, olha o que o Cruzeiro melhorou no jogo. Então, eu vejo que tem algumas situações que elas precisam ser bem usuais mesmo. O seu melhor meio campo precisa funcionar, seus melhores atacantes precisam jogar, seus melhores zagueiros precisam estar em campo, e inventar o mínimo possível para você, Lacamont. É necessário porque você não tem um elenco muito robusto. Então, inventar menos, ser pragmático, e usar a ousadia quando for, de fato, necessário. E não era, porque você tem a vantagem. Já tinha, continua com a vantagem de jogar em casa, de jogar por um empate, ainda tem vantagens. Mas isso poderia ter ido pelo ralo, por decisões que, para mim, foram decisões muito arriscadas. Então, é isso, minha gente. Ousadia é necessário ter, mas a cautela precisa andar a reboque, principalmente em jogos decisivos, como o de sábado e o jogo do próximo domingo. Então, é isso. Se gostou, dê o like. Se não gostou, dê o like também. Eu gostaria de ouvir sua opinião, deixando aqui o comentário. É sempre muito bom. Muita gente na resenha, muita gente participando. Se inscreva aí no canal, clica no sino, ative as notificações. E até a próxima. Um abraço. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.